01 01 Ok, espera aí... Tem aqui uma M9... M9... vou levar as mangas da M9, porque eu uso... Ok. Pisa... Olha, Maui SPAC. Olha boa, estava ali outra. Põe essa então. Acho que encontrei o motor. Yes! Encontrei o motor. Boa boa boa. Temos os dois pneus também. Se conseguimos... o que eu sei que o pessoal o que aconteceu alguma coisa não conseguiu apanhar na o o o o o o o os passos chegando a campanha ter se faz com isso o pacífico e o chile e que o topo se quiser se é para não dizer que eu falo isso baixo do braço e se quer dizer que era na época do que e é só o que é o que é diferente eu tenho O meu poder também. Cama flash closing. Ah, agora já apareço lip. Ok. Vou buscar o teu carro. Está ali um player morto. Fora do barco. Ok. Cuidado com os snipers. Vou tirar a água. Vou lá ver se esta é uma mochila. Ou armas. Era fixe se tivesse qualquer coisa de jeito. Uma mochila. Uma CZ. Mesmo sério. Mas talvez a gente tente a se invadir... Ahm... Um área secretiva. Seria... Seria bom. Como é que há um bocado não vimos este corpo? Também está um bocado longe. Ah, está um bocado longe. Porque nós blindamos. Vamos meditar em cima do corpo. Yeah, deita. Tem uma capa. Tem uma capa. Tem duas granadas. E tem uma coyote. E tem uma coyote. Que foi dp do cacaço. What? Que cacaço. Não bugues isto, pá. Não bugues isto. Put the fuck out. Vora a capa. Queres a minha spaz? Eu agora tenho a capa. É pá, eu tenho um incesso. A minha capa tem muito boias munições. Portanto, não sei sequer. Tem aqui outro... Mas estou a dizer o que? Uma infield? Não, tem numa... Há uma spaz. Tem aqui dois motores e duas rodas. É pá, eu não sei o que é que é melhor. Se é a winchester ou se é a spaz. A winchester não vale nada. Então pronto. Eu quero isso. Anda com o C. Anda com o C. Ou isso. Dole. Eu na luta. Pronto. Vou tropar aqui as coisas. Spaz aqui. Para munições de spaz. Não podes deixar este item. Calma, isto tem muita coisa. Não posso deixar este item. Ok. Apanha aí. É, isto é um bocado bocado. Ah, porque em vez de ser sete balas, tenho seis. Ok. Não conta como um cartucho inteiro. Eu vou caminhando para o... Para o autocarro. Excursão. Já fizemos uma hora. E aí? 42 balas? É. Eu disse, tinha muita coisa. F***, estás rico. Não. Encontrei dentro do barco, fora do barco e dentro desse gajo. Tinha mais duas, acho. Vamos buscar o autocarro. Já temos um veículo. Um autocarro enorme. Vamos conseguir fugir. Seguimos uma mota. O que podíamos fazer? Podíamos levar o autocarro. E invalirar esse cotinho com aquilo. Será que ele passa nas portas? É pá, aquilo é um bocadinho pertinho. Eu não sei se um carro passa pelas portas. É lá, aquilo gasta. 2 horas e tal. Ah, não fica o bocado do autocarro. Acho que é ali em cima. Ah, peraí. Aproveito e vou já encher este gasolino. Ok. Ah, tens o autocarro. Pronto. Já está. Acho até que só tenho uma capa. Eu vou... Quando invadirmos, eu vou com a minha... Taser gun. Vou à frente ou assim, sei lá. Tipo, arma-me contra o gajo. Ele cai, troco de arma e mato. Ok. É pá, tipo, só ver lá fora... Tipo, vais-te lá à frente. Depois lá dentro eu vou eu. Eu tenho shotgun. Ok. Sim, é melhor. Autocarro reparado. Ele tem ideias de gasolina e está a 99%. Está em bom estado. Pipi. Despera essa excursão dos velhos. Aqueles autocarros. É pá, eu não consegui encher com gasolina. Ah, porque estou eu aqui dentro. Peraí, eu saio. Peraí. Mete a gasolina aí, velho. Já está. Ok. Já está secou. Carrega aqui, é aqui a porta. Ah, também tem desse lado. Vamos. Ah, era de 51 aqui, vamos nós. Vê se não tiramos o autocarro da ponte. Vamos invadir aquela shit. Não temos armas nenhumas, mas que se lixo. Apanhamos lá dentro. Vamos morrer de forma são estúpidas. Não, alguma vez. Não. Ao menos nós vamos morrer com bravura, não somos com os outros. Ah, morrem no helicóptero. Morrei com quedas, ai caralho. Morrei com helicópteros e com quedas de pontes. Meu Deus do céu, que pergonha. Eu não consegui viver mais neste mundo. Pois, eles também não. Morreram. Pois é. E aí alta velocidade. Baturas 130km de hora. Uh oh. Ah! Que sorte. Que sorte, pá. Não te apanharam. Não pagar as portagens. Não. Seu ladrão. Vida louca. As motas ainda devem entrar lá em baixo, a afundar. Ah, que fei-se mal. Se verem a mota, para aí a ver se funciona. Ah é? Queres ir de mota para lá? Ela vinha na estrada de cima, não era? Acho que é. Ah, mas eu quero ver... Tens que ver a minha câmara de ti a cair a água e eu ir atrás, de forma bem estúpida. Tipo, oh não, eu tiro-me também. What the fuck? O que é que eu estava a pensar? Ah, bom. Até aqui. Pi, paragem. Obrigado, obrigado. Obrigado por usar os nossos autocarros. Serviço Bikini Line. Ai, desapareceu! O que tu viste? Não. Está aí, está à tua frente a mota. Não, desapareceu! Eu não vejo, eu não vejo nada. Pera, eu vou pegar nela. Será que está arrebentada? Não, está ali, está a fumar. Ah, desapareceu! Yeah! A carreira F desapareceu. What? WTF? Ok. Elas é que sabem. É bugue, é bugue. Diz tu, mota do demónio. Cavaleiro fantasma. Não, não. Motoqueiro, motoqueiro. Fizeram patch. Motoqueiro, flamigente. Como é que ele se chamava? Era o... Não sei quantos rider. O Ghost Rider. O Ghost Rider, yeah. Motoqueiro fantasma. Filma é uma merda, mas pronto. Com Nicholas Cage. Ah, vou captar o autocarros das carnes. Eu não podia transportar velhinhos. Perdeu as costas e o caralho. Era só... Só vacias partidas. Este senhorzinho que pilotava. Que pilotava. Isto é um avião agora. É pá... Não sabia pilotar. É pá, os velhos também não sabem falar, portanto... Ai... Quando fores velho. Quando fores velho. Quando fores velho vou falar mal de mim próprio. Ei... Vamos entrar por aqui. Eu acho que... Era melhor não, mas lixo. Estou vendo que a gente vai morrer no Slashkar. Deixa-me ver primeiro aqui. Belete. Vê como... Vê aqui é um pasta can. Vamos a chegar... Vamos almozinar e tudo. O que? Que lê não? Um zumbi. Transparente. Ok. Que zumbis cinzentos? Sim. São coisas estranhas, isso. E eles vão mais dano, alguma coisa. São aliens. Se eles dão mais dano, acho que não. Acho que é que ele é bug. Zumbi aliens. Zumbi aliens. É, vamos lá morrer. Preparing to die. Dá pra passar por aqui o autocarro. É, deve dar. Está bom autocarro todo o terreno. Ah, vamos entrar. As vezes quatro. Não vende isto em casa. Cuidado com os snipers. Acho que é que ele é uma bicicleta. Tem um cópter ali. Olha, olha os trajes de chique. Como é que nós agora vamos entrar? Não sei. Acho que ele vai arrebentar. Ele tem que arrebentar. Está bem, está lá alguém. Estou nas pernas. São eles brigados, eu e no meio. Ou e no meio da terra. Eu agora arrebentava o outro. O helicóptero e arrebentava o autocarro também. Eu agora que entramos. Empurra, 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 empurra. O helicóptero. Será que eu conseguir entrar? De maneira, mas é aos saltos. Acho que é. É um pulver. Ahm... Ok. Ah pá. Acho que está para ir para lado. Espera aí. Pronto, pronto. Já dá, já dá. Está fora que está dentro da cerca. Ah, isso é que eles podem ainda. Conojo que lá ao lado. Passou. Um estacionado autocarro lá dentro. Está ali um player. Eu ando, eu ando, eu ando. À frente do autocarro. Ele te escondeu-se debaixo da duna. Vou fazer aqui uma coisa maluca. Bora, bora, bora. Ojeee. Brony, eu fulo. Está aqui um player morto. Cuidado, cuidado, cuidado. Vá à frente. Eu tenho achado, cara. Esconte-te nesta casa azul. Como é que foste? Estão-nos parar, estão-nos parar. Vamos parar. Vamos ver aqui. Ah, mas não está ali ninguém. Matei e morri. Ok, ok, ok. Vamos descer, vamos descer. O que é que você quer? Não. Está aqui um player morto aqui mesmo. Não. Ai, caralho. Que leida. Ok, 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 ok. O que é que este cara tem? Obrigado por por causa do corpo dele. Desculpa. Tem uma AK, munições da AK. E tem bem munições de CZ, mas não tem nada. Vou levar o medikit dele. Vou levar as munições já AK. Vou usar o medikit. Olha, mais corpos, coitado, coitado. Eu estou a ouvir coisas que devem ser a aterrar, devem ser helicópteros. Esse tem que passar pelo outro carro primário. Ok, estou aqui em baixo. Mano, não te atias, mas faz barulho. Lá queixa-te. Está aqui um corpo. Está aqui uma moto. Munições... Está aqui dois corpos. Fundo pá. Munições da AK. Agora munição. Ah, eu tenho granadas. Tenho uma só. Será que eu consigo atirá-la lá para dentro? Ai, há tanto corpo aqui, neste corredor! Cuidado, cuidado. Onde é que estás? Acima de ti. Sob essas escadas, agora vira aqui. Oi. Pera pra isto. Caraças! Pera, pera, vou tirar aqui uma granada. Chacina. Não! Ela caiu aqui! Ai, cara! Tienes quase matando-te! Oh! Taca um corpo com 5 granadas. Leva-me. Não ta aqui ninguém! Oh, lixo! Estão muita gente a vir para aqui. Entra cá dentro. É proteger, é proteger. Ok. Entra cá para dentro. Oishito, o que é que é isto? É o radar. Dizes onde é que estão os players todos. Sério? Oh, tranquilo. Estão aqui montes de gente, graças! Estão a entrar. Olha, olha, está ali um gajo, está ali um gajo. Não te mostres. Viu um gajo a passar? Não te mostres. Anticipação está me matando. Sim. Não tenho nada para o matar, acho que. Não tenho tipo granadas, gastei a bocado. Que queres que eu ponha as granadas? Não, não. Tem granadas. Se consigo matar uma lá para fora, sem ser... Como é que se atira granadas agora? Ah, pera... Matou-me!